Mas, Daniel, o que a gente tem agora é uma notícia que a gente volta mais uma vez pra aquele assunto da saída do Cara de Sapato e do Guimê, né? O Cara de Sapato, ele ganhou um mimo de uma marca, né? A patrocinadora do BBB, né? A patrocinadora do Big Brother, isso. Ele que foi eliminado, né? A gente tava falando que ele foi expulso, mas eles continuam na vinheta de abertura do programa, né? Então, eles não foram expulsos, eles foram realmente eliminados. Desclassificados, né? Desclassificados, esse foi o termo, inclusive, usado pelo apresentador do programa, o Tadeu Schmidt. Então, Daniel, o que que acontece? O Cara de Sapato recebeu mimos da Downy, que é uma das marcas patrocinadoras do Big Brother, depois aí de todo esse caso envolvendo ele, MC Guimê e a Dânia Mendes. A Downy, gente, a gente leu aqui durante o nosso plantão, foi uma das marcas que fez aí aquele pronunciamento. Uma das primeiras, na verdade, né? É, a gente viu que foi uma das marcas que se pronunciou mesmo, falou que era contra uma das primeiras marcas. Inclusive, o Splash do UOL entrou em contato, né? Pra tentar aí confirmar essa informação do envio de presentes, o porquê que isso aconteceu, mas eles não responderam, tá? Na época, né? Marcas como Mercado Livre, Magazine Luiza, Nestlé, Coca-Cola, Riachuelo, dentre outras, se pronunciaram e falaram-se contra o assédio e aquilo que a gente falou. Eu acredito que essa expulsão, essa saída deles dois só aconteceu por conta das marcas. Agora, o porquê que a marca Downy deu esses mimos pra o cara de sapato depois dessa expulsão, né? Aí fica realmente difícil da gente entender o como que entra, né? O contexto do que foi publicado por eles falando que repudiam o assédio e agora esses mimos que foram enviados por eles mesmo. Inclusive, ele falou o seguinte, olha, agora um presentinho da Downy também. Olha lá, uma cartinha pra fazer jus à Dona Lourdes, lembrar do cheirinho de casa. E olha o que eu ganhei também, roupão do líder. Quem eu ia indicar, né? Se eu fosse líder hoje. Obrigado, vocês são incríveis. Disse então o cara de sapato que, assim, tá agindo como se ele tivesse sido um eliminado pelo público. O comentário ali, ganhou um roupão do líder. Fica realmente um pouquinho esquisito, né? Depois desse contexto. Realmente, né? A gente acompanhou tudo o que aconteceu. Inclusive, ele prestou depoimento. Nós noticiamos isso aqui no nosso Papo de TV. Você pode voltar alguns vídeos pra acompanhar a cobertura completa desse caso. Como o Ítalo falou, nós fizemos um plantão no dia que aconteceu. No dia que a polícia abriu o inquérito, né? Pra investigar esse caso de assédio do cara de sapato e do MC Guimê contra a Dânia Mendes. Dânia que voltou lá pro México e já está confinada de novo na Casa dos Famosos. Agora é muito estranho, né? Mas é aquilo que a gente sempre disse, né? A expulsão dos participantes, do Guimê e do cara de sapato, ela sempre foi muito clara. A gente via ali na cara que se fosse pela direção do programa, muito provavelmente essas expulsões não teriam acontecido. Que houve uma pressão por parte de todos os grandes patrocinadores dessa edição. Exigindo ali, entre linhas, né? Repudiando o que aconteceu e nas entre linhas e nos bastidores exigindo que a Rede Globo tomasse uma atitude. Afinal, pagaram muito caro pra ter uma exposição de marca, pra ter um benefício ali de publicidade. E se associar a isso, acaba fazendo tiro, claro, isso aí pela culatra, né? Então, ele recebeu esses presentes aí da Downy, né? A empresa que era patrocinadora do BBB, se eu não me engano é a Downy Lever, né? Eu acho que é a Downy Lever a Downy. Então, o que a Downy Lever deve estar pensando aí? Será que pra eles isso é realmente normal? Porque, olha, se as pessoas fossem deixar de comprar Downy, eu acho que o prejuízo não seria tão grande. Agora, se por conta disso as pessoas deixarem de comprar coisas Downy Lever, é meio que impossível, né? Porque, basicamente, 70%, 80% das coisas que a gente consome são Downy Lever. Então, seria um problema muito grande pra eles, né? Assim, eu realmente preciso ter uma certeza sobre isso, até pra gente passar com exatidão. Porque a gente sabe que tem um ano de Downy pra quem vence uma das provas, né? Talvez tenha sido por isso que ele tá recebendo isso aí, né? Pode até ser que não seja um primo. É complicado, é complicado, porque se ele foi expulso, teoricamente, ele nem tinha que estar na abertura. Aí a culpa já não recai sobre a empresa, a culpa já recai sobre a Globo, né? Porque, assim, quando a pessoa é expulsa, ela tem que perder tudo que ela ganhou. Exatamente, tá na regra. Mas aí eles falaram que mantiveram o contrato e tudo mais. Mas, enfim, eu sei que ele ganhou aí esse negócio de um ano de Downy. Não tenho certeza exatamente qual foi a configuração, mas eu tenho quase 100% de certeza que foi isso. Se eu não me engano, alguém que é colega dele ali, geralmente é assim, o líder escolhe alguém do VIP pra ganhar esse um ano de Downy, né? Então, muito provavelmente tenha sido nessa dinâmica aí. A gente tá acompanhando o nosso espaço, fica aberto também pra Unilever se pronunciar, tá?